E o SPAES é uma avaliação externa que vem medir a proficiência dos alunos em nível estadual. E o município tem se destacado muito em relação às atividades que vem realizando, com foco no SPAES. As escolas estão se mobilizando realmente, a nossa meta é atingir 100% de alunos na rede do município para que nós possamos ter um bom êxito. Eu peguei essa turma agora já em setembro, mas eu já vinha trabalhando com as disciplinas de geografia, história e recreação entre os meses de maio a agosto. Nossa escola, se eu não me engano, estava em 28º lugar e nós elevamos ela para 12º lugar no município. Minha professora, a tia Lidiane, eu gosto muito dela. Ela está se esforçando para poder deixar a gente preparado para o SPAES. Eu aprendi produção textual, escrita, bilhete, receita. Todo tempo que ela me pediu para ler, eu vou ler os textos grandes, todo dia. M-I-C! Aplausos